Música Boa noite, está no ar o Jornal das Sete, as principais notícias desta segunda-feira a partir de agora. Pelo menos 10 pessoas já prestaram depoimento à Polícia Civil de Sertão sobre a morte do menino Guilherme da Silva Andrade, de 12 anos. Segundo as investigações, os fatos indicam morte acidental. O que a polícia ainda não conseguiu esclarecer é se houve ou não participação de uma cobra na morte do menino. O irmão, que estava junto na hora da tragédia, disse em depoimento à polícia que não viu nenhuma serpente. O inquérito já está em fase de conclusão, segundo apontou o delegado Adroaldo Schenkel, que está à frente das investigações. Ainda de acordo com ele, até o momento não há indicativo de crime ou falta de cuidado por parte dos familiares do menino. O que se sabe, de acordo com Adroaldo, é que as crianças estavam brincando no rio, o que é comum, especialmente na zona rural, e aconteceu essa fatalidade. O que não se tem certeza é da existência de uma cobra. O inquérito sobre o caso deve ser concluído em 30 dias. A empresária Arley Lúcia Balestrin Cavalletti assumiu, na noite da última sexta-feira, a presidência da Câmara de Dirigentes Logistas de Erichim. Ela substitui Linda Nircanelo, que conduziu a entidade nos últimos dois anos e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente. A Arley, que assumiu para o bienio 2018-2019, destacou a união de esforços e a necessidade de empreender em seu discurso de posse, enquanto Linda Nircanelo enalteceu o apoio recebido e a quantidade de atividades desenvolvidas pela CDL. A abertura oficial da Safa da Uva 2018 em Erichim será nesta quarta-feira, dia 10. O evento será realizado às 5 horas da tarde, na propriedade de Celso Nasal, na Linha América. A comercialização acontece junto à Feira do Produtor, nos domingos dos dias 14, 21 e 28 de janeiro, 4 e 11 de fevereiro, sempre das 2 horas da tarde até às 7 horas. Toda semana serão realizados os passeios turísticos pelo Vale dos Parreirais. O final de semana foi movimentado na área da segurança pública na região. Na manhã de sábado, o condutor de um Ford Fiesta colidiu contra um e derrubou outros quatro postes na rua Doutor João Caruso, no bairro Atlântico. Apesar da violência do impacto, o motorista teve poucas lesões e foi atendido no Hospital Santa Terezinha. No domingo, o comando da Polícia Rodoviária Estadual flagrou um carro em alta velocidade e que quase atropelou um policial que atendia a um acidente na ERS-135. A polícia perseguiu e conseguiu parar o condutor de um Fiat Strada, que para a surpresa dos policiais era um menino de apenas 13 anos e que estava sozinho no veículo. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Erichim, onde foram acionados o Conselho Tutelar e os pais do menino. Já na manhã desta segunda-feira, uma batida envolveu três carros no bairro Cerâmica, sendo que a condutora de um GM Corsa teve que ser atendida no Hospital de Caridade. Mas passa bem, os condutores dos outros dois veículos não se feriram. A Secretaria de Educação já está efetuando as matrículas e as transferências de alunos da rede escolar estadual para o ano de 2018. A orientação é que os interessados não aguardem para os últimos dias para efetuar o procedimento. Os 129 mil estudantes que fizeram sua inscrição via site da Secretaria em novembro já estão aptos a confirmar suas matrículas. Os matriculados dos segundo e nono anos do ensino fundamental que quiserem fazer a transferência precisam executar a inscrição via online no site da Secretaria de Educação até o próximo dia 14. Hoje ficamos por aqui outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera ou no portal atmosferaonline.com.br. Voltamos nesta terça-feira às oito e meia da manhã com o jornal Atmosfera News ao vivo. Até lá. Tchau. 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 Nós somos o Cicrede e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera cresce. Vestibular URI, segunda edição. Inscrições até o dia 31 de janeiro pelo site vestibular.uri.br. Prova dia 4 de fevereiro. Vestibular URI. Se joga. O conhecimento muda sua vida. Estima-se que de 20 a 30% da população possua algum tipo de problema de visão. A Ótica Young tem a lente ideal para a sua necessidade. Desde lentes progressivas até as melhores lentes antirreflexo do mercado. Vem até a Ótica Young. Tire suas dúvidas com um de nossos profissionais. Escolha a sua armação e faça o que há de melhor para a sua visão. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cheque ou cartão. Rua Torres Gonçalves 59. Ótica Young. Um novo conceito em visão. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados.